Cinco características para uma farinha de biscoito, que você não pode abrir mão. Separei aqui cinco pontos que eu acho primordial para a utilização e cuidado para uma farinha para biscoito. E eu vou te explicar o porquê que eu escolhi essas cinco. Primeiro, trigo soft. Há muito tempo atrás, o biscoiteiro sofria com a farinha de trigo. Porque o que acontecia? Da região, lembra que eu já falei aqui nesse canal que de um grão de trigo a gente tira várias farinhas? E a gente tirava de um grão de trigo a farinha para fazer massa, a farinha para fazer pão e a farinha para fazer biscoito. E aí que estava o problema. A farinha para fazer biscoito era uma farinha de calda, uma farinha lá da extremidade do grão. E claro, ela não teria o glúten, que é indesejável, a elasticidade. Então eu não quero elasticidade para fazer um biscoito, porque quanto mais elástico for a farinha, mais retraído vai ser o biscoito. Eu quero, então, extensibilidade. Uma farinha de calda tem extensibilidade, porém ela tem um parâmetro que é a absorção de água. Ela é mais rica em mineral, tem mais cinzas, consequentemente tenho mais fibras também, porque eu vou aumentando a extração, vou aumentando o teor de matéria mineral, matéria e fibra da minha farinha de trigo. E fibra requer mais a absorção de água. E o biscoito, ele precisa ser um produto seco, né? Mas ele precisa ter maciez, não pode ser seco e duro. Só que, se eu tenho muita absorção de água, requer mais tempo de forneamento. E se eu não sei trabalhar com essa capacidade de absorção de água da minha farinha de trigo, eu vou levar ele mais tempo no forno e, consequentemente, o produto vai ficar mais ressecado. Por isso que o trigo soft, ele é o mais ideal para se fabricar biscoito. Eu tenho um trigo que ele é rico em amido, baixo teor de proteína, e aí, então, eu tenho uma matéria-prima melhor adaptada para o biscoito, tá? Parâmetro número 2. Cinzas, baixa. Então, já falei um pouquinho disso lá no primeiro parâmetro. Quanto menor forei cinzas, consequentemente, menor vai ser a fibra e, lógico, menor vai ser a absorção da minha farinha de trigo. Parâmetro número 3. Teor de amido danificado, baixo. Por que eu defendo que o teor de amido danificado tem que ser baixo? Amido intacto e amido danificado absorvem água. Porém, o amido danificado, ele absorve mais vezes em água. Até tem aqui, vou parar um pouquinho só para eu... Baixo teor de amido danificado. Por que baixo teor de amido danificado? O amido intacto e danificado, eles absorvem água. Eles são um dos constituintes responsáveis por absorção de água. Porém, o amido que está danificado, ele absorve quatro vezes mais água do que o amido intacto. Além disso, ele está mais suscetível ao ataque enzimático. Então, as enzimas, elas vão quebrar mais rapidamente o amido que está danificado do que o amido que está intacto. E isso pode trazer prejuízos em coloração do teu produto final, em quebra e checking do teu biscoito. Então, precisa tomar cuidado com o número de amido danificado no teu processo. Parâmetro número 4. Farinha extensível. Então, eu quero uma farinha que tenha mais extensibilidade do que elasticidade. Imagina comigo, eu produzindo um biscoito com uma farinha elástica. O que vai acontecer com o coitado biscoito? Eu fui lá, estampei o biscoito, dei o formato para ele. A hora que eu virei as costas da linha de produção, o biscoito que estava cortado assim, ele começou a retrair. Por quê? Porque a elasticidade, ela tem uma força própria, uma força contrária à força que eu exerço nela. Então, ela tende a tomar o seu próprio formato. Já a extensibilidade, ela vai preencher aquele formato que eu estou dando para ela. Então, para biscoitos, preferencialmente biscoitos doces, farinhas extensíveis. Quando a gente fala, vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala em biscoitos fermentados, não deve-se considerar esses parâmetros que eu estou falando aqui, porque biscoitos fermentados são biscoitos que é quase uma produção de pão. Então, ele está no intermédio do que se espera para uma farinha para a panificação, dá entre a farinha de biscoito, tá? Então, tome cuidado aí. E falinambar mediano. Então, eu quero uma quantidade de atividade enzimática presente ali dentro, para que eu tenha coloração legal do meu produto final. Afinal, biscoito, ele tem uma coloração dourada, né? E isso, o Falinambar vai ajudar a trazer ele para o teu produto final.